Olá pessoal, eu sou a Priscila no vídeo de hoje, um vídeozinho aqui diferente, fora aí, meio que da DLC do GTA Online. Esse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês fortes referências, lembra do vídeo que eu trouxe pra vocês? Sobre um vazamento, vários vazamentos, indicando uma trilogia aí de um remaster da era 3D da franquia GTA. E essa DLC trouxe uma coisa, gente, que veio, se isso se confirmar, isso aqui foi uma indicação da Rockstar, porque não é possível. Vocês vão entender, ó, a gente tá aqui na oficina, que é tipo assim, é uma oficina que a gente compra pra poder turnar os veículos e fazer umas missões ali, ó, da nova DLC, certo? Aqui a gente já tem uma arte bem forte aqui, que esse logo aqui é a da oficina, que eu escolhi, beleza? Mas você vê que é bem estilo GTA, né? Os prédios, helicópteros e tal. Aí, ó, logo e tal. Tudo tranquilo. Até aí, tudo massa que a gente tem, né? Os escritórios, as coisas, nada demais. Mas lá embaixo, que tem as paranoia e tudo. Aqui tem umas coisas retrô também, que remete a alguns jogos, eu pelo menos já identifiquei logo de cara, só de olhar. Tem alguns pôsteres também. E aqui parece o Thor, né? Sei lá. Me lembrou o Thor, veio agora na minha cabeça o Thor. Enfim, vamos lá, gente. Aqui, ó, esse aqui é o pátio onde a gente coloca os nossos veículos, os veículos que a gente adquire. Seja da nova DLC ou qualquer veículo que a gente comprar, tá bom? Amazenamento. Aqui a gente já tem o quê? Ó, veículo, limite e tal. Um cara aí na praia, ó, Los Santos. Ó, ali, ó. Essa foto aqui é muito forte. Reparem essa imagem e comparem ela com... Você tá vendo a visão da roda gigante do GTA San Andreas. Na minha opinião, é isso aí, tá? Eu só não diria que dá pra ter a gente certeza, porque não tem a ponte ali, tá vendo? Atrás do cara ali, ó. Onde a cabeça do ET tá. É, teria uma pontezinha aqui, teria pra gente dar pelo menos uma olhadinha e algum resquício de ponte. Mas esses coqueiros aqui, velho, não existe no GTA V, tá? Não existe. Não nessa posição, tá entendendo? De que a foto foi tirada. Da arte, né? E vai vendo. Só vai assimilando. Aqui a gente tem o quê, ó? Vai New Wood, certo? Com os prédios ali atrás. Né? O Maze Bank e tudo mais. E lá vai New Wood. Aqui pode ser tanto Los Santos da era HD, como da era 3D também. Porque não tem como a gente ter um ponto de referência muito forte referente a isso, pra ter uma distinção como aqui, ó. Os coqueiros. No GTA V não existe. Independente do ângulo que você vai tirar ali do pier. Aqui tem, tá entendendo? Sandris, né? Do GTA Sandris. Aqui tem uma moça, cachorrinho e tal, pegando um rato. Os ET e a ET. Tranquilo? Os Allen sempre dominando. E essa parte aqui. Gente, essa parte aqui, na minha percepção, é uma arte referente ao GTA Sandris também. Bem, ali, logo depois, a gente tem a casa do CJ, próximo ao pier. Logo saindo ali, vindo pra área rural do GTA Sandris, é essa área aí do GTA... Aqui que tá no GTA V, né? Não é do GTA V isso aqui. Não tem nada a ver isso aqui. Por quê? Por causa dessa montanha. Essa montanha aqui tá muito diferente do GTA V, sabe? O estilo. Ali atrás era pra ter já um túnel. Tá entendendo? E tá muito diferente. Tem uns qualqueros ali, que é muito igual também ao GTA Sandris. Pra mim, essa imagem é uma arte do GTA Sandris. Próximo ao pier ali. Só que a gente não tá tendo visão do pier. Aqui tem a estalta da Liberdade, né? Libert City, Nova York. Cachorro aqui, né? O Chup. Podemos colocar assim, mas não é ele, é outro. Corridas e tal, nada demais. Aqui também, ó. Forte coisa. Aqui, eu acho, acredito que seja do GTA V sim. Porque a gente tem uma nave ali, que é bem parecida com as que a gente tem aqui dentro do GTA V, do universo do GTA V. Então, a gente tem uns veículos aqui também, bem parecidos, apesar de que esses veículos também têm bem parecidos no GTA Sandris. Tem esses cactos também, tem a parte desértica ali, de Las Venturas também. Então, assim, grandes chances também de ser GTA Sandris, tá? Uma arte referindo ao GTA Sandris. Mas, eu tô 50%. 50%. O que vocês acham? Comenta aí. Aqui a gente já viu tudo, né? Aqui a gente tem, ó. O Limite, o cara ali, Los Santos e tal, como a gente já viu. Saindo aqui, já de cara, como eu mostrei pra vocês ali em cima, ó. São Fierro, Vice City. Vai-se City. Vai-se City. Los Santos, Las Venturas. San Andreas, o GTA San Andreas é Los Santos, Las Venturas e San Fierro, certo? É o estado de San Andreas, né? A gente tá aqui no GTA V apenas em Los Santos. E aqui vai-se City, é Miami. Miami, isso aqui pode ser um grande indício também do próximo GTA. Então, assim, na minha opinião, isso aqui pode ser referência ao GTA. Isso aqui é referência aos GTAres anteriores. Mas também pode ser grandes indícios de futuros lançamentos da Rockstar. Lançamentos da Rockstar. Tanto indicando uma remasterização, tá, dessas, né, do GTA Vice City, do GTA San Andreas e tal. Do GTA 3, também, como a gente viu a estátua da liberdade ali. Mas também, como, talvez, um GTA 6, porque a gente tem Vice City aqui. E Vice City vem, ó, há muito tempo sendo indicado como a próxima cidade do GTA 6. Então, guarda bastante essa informação aí. Na minha opinião, mais provável que seja uma remasterização para a nova geração de consoles, tá? Tanto aí, essas placas aí indicando isso, né, dando uma referência a isso e para trazer um pouco de nostalgia também. Aqui, a gente tem Gogobi aparecendo, meu gatinho. Tudo bom, Gogobi? Passa, Gogobi. Ou fica aí, Gogobi. Sei lá, o Rambo, na minha opinião, isso aqui. Sabe, easter egg, né, de um Rambo, sei lá. Logo quando eu olhei, identifiquei isso. Tem alguns posters que indicam isso, né. Aqui, não dá para a gente ter, ó, certeza ali em cima também tem, mas não dá para ver direito. Vamos subir aqui para a gente ver se vemos alguma coisa. Temos um poster aqui. Ó, mano. Red Dead, né, só viu na minha mente Red Dead. Pode ser viagem? Pode ser. Pode ser coincidência? Pode ser, mas sei lá. Veio na minha mente quando eu vi isso aqui, o cyberpunk. Um homem com a cabeça de câmera, tá vendo? Uma fase cyberpunk, assim, sei lá. Aqui mesmo, das corridas mesmo e tal. GTA V. E, cara, as principais são essas placas. Sei lá, gente, não tem nada a ver com as DLCs, tá entendendo? Por que que a Rockstar colocou isso aí? Para mim, no mínimo, é um easter egg. No mínimo, tá? Enfim, deixa aí a tua opinião com a tua teoria. Eu posso até fazer um vídeo, caso vocês façam uma teoria muito da hora aí, nos comentários. Fazer um vídeo da sua teoria aqui no canal. Deixa a tua teoria, o que pode ser essas placas, essas referências, essas artes. Comenta aí, tenta linkar uma coisa na outra. Estou trazendo esse vídeo apenas assim, jogando a informação. E comenta aí. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquela avaliação e conferir os outros vídeos dessa DLC aqui no canal. A gente se encontra na próxima. Tchau. Até o próximo vídeo. Não é não, ET? O ET tá, né? Só no problema. Até o próximo vídeo.